O mais carinhoso grupo brasileiro no coração de todo o povo Mais um Destaque do mês de agosto Sem você Sucesso 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 Nunca pensei que encontraria Alguém para amar Nunca acreditei que viveria Um amor Quando te vi Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso rispiar Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É só olhar uma palavra Um raio de luz Realidade em um sonho Quando te vi Meu mundo mudou E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver E não está aqui comigo Eu não posso ser feliz É a voz do amor Que vem do meu coração Preciso de você Preciso de você Aqui em mim Vencer minha vida E agora não deixo de sentir E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz E agora não deixo de sentir Sem você nem posso respirar Não quero viver Não quero viver Se não está aqui comigo Eu não posso ser feliz Grupo Rouge Obrigado Parabéns Parabéns Parabéns